Jornal da Manhã. Está entrando no ar. Debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Apresentação J. R. Vargas. Alô meu irmão, alô minha irmã, aqui fala J. R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate noventa e três de hoje, nessa terça-feira, dia vinte e cinco de junho de dois mil e treze. Que a benção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, que a benção do senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui apostos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir. Você liga, você fala com o debate noventa e três. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook Rádio noventa e três FM site WWW ponto Rádio noventa e três ponto com ponto BR. Hoje no programa você concorre ao CD o dono do poder da Beatriz, o dono do poder da Beatriz, tem também um CD som de adoradores da Aline Barros, Aline Barros, som de adoradores, Beatriz, o dono do poder de presente pra você no programa de hoje e pra turma que está acompanhando a gente no Facebook. No Facebook da noventa e três FM. Hoje vamos sortear aqui o DVD Clipes MK Music volume seis, DVD Clipes MK Music volume seis, pra você que participa com a gente aqui pelo Facebook da noventa e E aí eu achei que sabia sabia sabe Soldierوب mas eu não sabia sabia mas tem dente que acha que sabe que sabe mas não sabe nada eu achei que sabia 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 mas eu não sabia 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 No debate noventa e três. No debate noventa e três. Você fala ao vivo com J.R. Vargas. Na noventa e três FM. J.R. Vargas. E o debate noventa e três. A J.R. diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, eu tive um primeiro e único namorado, isso já faz mais de quatro anos. Desde então não namorei ninguém. Aí eu olho pro lado e vejo todas as minhas amigas, muito bem, algumas casadas com filhos e outras namorando a caminho do altar. E a minha vida? A minha vida, J.R. está empacada, diz a nossa ouvinte. Não aguento mais esse papo de esperar, de que Deus vai mandar na hora certa. Gente, fala sério. É muito ruim esperar quando todo mundo está se dando bem. Eu sou formada, tenho um bom emprego, o que mais tenho que esperar? Como manter a calma quando todos os seus amigos estão se casando e você está apenas na espera? Até quando devemos esperar? O que devo fazer para que Deus me dê uma mãozinha? Nesse sentido, pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o debate noventa e três. Com J.R. Vargas. Na noventa e três FM. Pastor Guilherme Costa é vice-presidente da Igreja Metodista Wesleyana em Vila Maria Helena, na nossa querida Duque de Caxias. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase, desde então não namorei ninguém. Ela conta na frase anterior, que teve um primeiro e único namorado, isso há quatro anos. Bom dia, J.R., bom dia aos colegas debatedores, bom dia a você, amigo ouvinte do debate noventa e três. É sempre uma grande alegria poder participar aqui deste debate. J.R., eu destaquei essa frase porque é uma pergunta que eu faço. Por que ela não namorou ninguém? Ela diz o seguinte, olha, eu tive um primeiro e único namorado, quatro anos se passaram e eu não namorei mais ninguém. Talvez, realmente, ela não tenha encontrado ninguém que despertasse o interesse nela, ninguém por quem ela tenha se interessado. Ou então, talvez ela tenha se fechado para um novo relacionamento. Geralmente, após um relacionamento mal sucedido, após o término de um namoro, de um noivado, é natural que a pessoa, por medo de sofrer, por medo de se decepcionar de novo, acabe se fechando para um novo relacionamento. Então, a nossa ouvinte precisa analisar o porquê ela não namorou ninguém por esse tempo. Às vezes, a pessoa ainda está presa ao falecido, né? O falecido é o ex, né? A maneira doce de chamar o ex, né? Para não falar nome, não é isso? Então, às vezes, está preso a ele. Pode ser que também ela, por ser uma mulher tão assim, como ela diz lá embaixo, no final do texto, formada, por emprego. Tem mulher que assusta homem. Tem homem, quando vê uma mulher assim, acha ela grande, não é não? Pastor Josué, Praça da Igreja Cristã, Tioquim, Guadalupe. Bom dia, bem-vindo. O que pensa, irmão, sobre esse assunto? Bom dia, JR. Bom dia, os colegas debatedores. Bom dia, ouvinte amado. Eu concordo com o que o pastor disse e creio que ela pode ou estar vivendo ainda em função do namoro antigo, talvez, como o JR disse, a questão do falecido. E quando acontece uma perda, é como se fosse um falecimento. A pessoa vive em luto mesmo, precisa viver o luto adequadamente. De repente, isso não foi vivido e ainda continua preso ao antigo relacionamento e não quer se relacionar com ninguém. Ou pode ter se dedicado totalmente à sua carreira profissional e esquecido do amor, né? De se envolver com outras pessoas. Pastor Rômulo Rodrigues, da Igreja Missionária Evangelica Maranata, no Meier. Muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor Rômulo? O nosso ouvinte diz, desde então não namorei ninguém. Olá, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Bom dia a todos, pessoal da mesa, você que está ouvindo a gente em casa. Além dos motivos que os irmãos já destacaram aqui, talvez ela não tenha namorado mais ninguém, porque cria expectativas surreais em relação a potenciais candidatos de namoro. Em outras palavras, é gente tão exigente, tão exigente, tão cheia de critérios e tão cheia de um monte de coisa, que ninguém serve pra ela, ninguém presta pra ela, ninguém tá no nível dela, ninguém tá... Eu acho que todas essas ponderações que a gente tá fazendo aqui são especulações, são prováveis motivos que tenha levado ela a namorar mais ninguém. Agora eu conheço gente assim, viu, Jardim? Eu conheço, eu conheço gente que é exigente pra chuchu, ninguém serve, ninguém tá bom, ninguém tá... Como se ela fosse, sabe, eu acho que você escolher uma pessoa pra casar, você tem que ter critério, você tem que ter o seu nível de exigência. Agora, expectativas surreais, aí minha filha, vai ficar solteira mesmo. Na promoção não pode tá, né? O Innovo 99, tá pendurada lá na Saara, também não vão nesse ponto, mas também não pode ser tão exigente assim. É por aí. Entendi, vamos ver se concorda, deixei por último, propositalmente, a nossa menina da mesa de hoje, as meninas têm uma visão mais ampla e mais profunda sempre, pastora Andréia com a gente hoje, membro da Igreja Apostólica Unidade em Cristo, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos ouvintes. Eu, assim, todos os pontos colocados aqui são extremamente verdadeiros, né? E a mulher, ela tem uma característica muito peculiar, que é ser muito ideologista, né? Aquela coisa de criar um príncipe na sua cabeça, e aquele homem ideal tem que chegar no cavalo branco, Tem que ser um cavalo ainda? Não pode ser um camaro? É, não, hoje em dia é melhor o camaro, o camaro tá bem melhor, né? Mas na nossa realidade. Mas a mulher, ela realmente cria, e essa ideologia da mulher, às vezes, cai nisso que o pastor falou, de ser uma expectativa surreal, né? Muita gente, a gente ouve, assim, no meio das mulheres solteiras, né? Ah, eu quero que Deus envie um boás pra mim, eu quero que Deus envie um príncipe. Mas, muitas vezes, as mulheres não entendem nem exatamente o que elas desejam. Às vezes, estão desejando algo tão perfeito, tão perfeito, e esse perfeito não chega. É porque elas não conheceram boás. Não conheceram. Não conheceram os defeitos do boás. Exatamente, elas veriam... Não conheceram as falhas do boás. Veriam isso, acho que ele também tinha as suas falhas. E que Ruth, pra receber boás, ela também tinha um nível de critérios. Ela também se encaixava nos critérios de boás. Então, se você quer alguém num nível alto, você precisa estar também no mesmo nível. Agora, eu acredito que, muitas vezes, quando nós nos fechamos, como disse o pastor, nós não conseguimos enxergar que nos fechamos. Nós achamos, não, eu estou super aberta a um relacionamento. Mas, quando o relacionamento se aproxima, aí acontece o medo. E o medo faz com que a mulher crie barreiras. Não só a mulher, como o homem também, né? Não, esse não serve por isso, esse não serve por aquilo. Mas, na realidade, são apenas mecanismos de defesa que ela está levantando por não estar ainda com a alma tratada e pronta para o novo relacionamento. O que é mais complicado é a diferença de idade, a diferença intelectual, uma diferença racial, financeira ou espiritual? Ou todas elas? Hoje em dia, eu creio que a idade não tem sido problema. Nós temos visto até a mídia falar muito sobre isso. Então, as pessoas não veem problema na idade. Várias pessoas já chegaram até a mim com diferenças discrepantes de idade, mesmo assim, dizendo que é amor, enfim. E a gente sabe que pode haver algum tipo de problema. Mas, para as pessoas, isso não há problema. E creio que também, racial, talvez não haja tanto. Mas a questão espiritual, hoje, acho que isso é o menos. Porque as pessoas, infelizmente, têm se prendido a um julgo desigual. Só porque estão precisando, estão desesperados, porque querem alguém. Aí aparece, aparentemente, um príncipe encantado ou a princesa encantada. Eu vou nessa daí, porque só falta ser crente. E aí, entra na situação... E o lado espiritual deveria ser o primeiro. O principal, né? Eu acho que o problema maior pode estar na... Financeiro e intelectual. É, financeiro e intelectual. Eu acredito no seguinte, eu tenho uma opinião a esse respeito, que está muito longe de ser consenso e unanimidade. Mas respeitem a minha opinião. Eu acho que qualquer que seja o extremo, é um extremo, seja ele na parte espiritual, seja ele na parte financeira, seja ele na parte racial, seja ele na parte intelectual, familiar. Você tem um extremo em algumas dessas áreas? Olha, o que eu tenho visto, né? Nesse, nesse, no exercício do pastorado e os casos da igreja, vendo, a prática tem mostrado que normalmente a gente tem problemas. Quando você tem um extremo muito grande, olha, eu já vi gente chegar pra mim e pedir oração. Dizer assim, pastor, por favor, ore por mim. Mas por quê? A irmãzinha estava grávida. Dizer assim, é porque eu estou grávida e eu não gostaria que meu filho nascesse negro. E eu falei, mas como? Não, eu não gostaria. Mas ela tinha se casado com um rapaz que era negro. Ora, se você se casou com uma pessoa de raça diferente, de cor diferente de você, nada mais natural que isso, vindo um filho, venha puxando pros dois lados. E por aí vai. Então, quando você tem extremos, você citou aí, o que que pega mais? Pra mim, a potencialidade de haver problemas entre um casal. Quando você tem qualquer um desses extremos, é muito grande. Sim, eu entendo, concordo com o pastor, mas entendi que o que o pastor falou, que na prática, as pessoas não dão importância a isso. Quando é questão racial, por isso que dá problema depois, né? O ideal é que haja um equilíbrio e afinidades em todas as esferas da vida. Sim. Né? Afinidade, equilíbrio, racial, financeiro, intelectual, espiritual. Mas, na prática, o que a gente vê é que, geralmente, as pessoas só dão importância a esses extremos quando está relacionado ao financeiro e ao intelectual. e depois elas acabam sofrendo consequências. Eu coloquei cinco tópicos aqui só pra poder relembrá-los. O seguinte, sobre fé, né? Vamos pela tônica aí do pastor Romulo, a questão de extremo. A pessoa tem muita fé, o outro jeito não tem fé alguma. O que você tem lá é um extremo bastante interessante. A pessoa tem muito dinheiro, outra pessoa é dura igual a coco, entendeu? Então, tem lá. Tem uma pessoa que é muito rica, tem uma pessoa que é muito pobre. A pessoa é intelectualmente, intelectualidade aqui, eu vou reformular, pra formação, tá? A pessoa é muito bem formada, intelectualidade não tem nada a ver com isso especificamente. A pessoa é muito bem formada e a outra formação alguma. A pessoa tem muita idade e a pessoa tem muito menos idade. E a pessoa é negro, branco ou amarelo. Tá certo? Então, aí nós temos as três, pelo menos, tem os pardos, aí entra um negócio de pardo, vai no meio, porque é o negócio da cota aí, apareceu um monte de... A maioria é pardo, entendeu? A maioria de nós, porque nós somos todos miscigenados, mestiços, nós somos todos misturados, envolve esse tipo de coisa. Pô, não, pastor Romulo, o senhor queria... Esqueceu. Não, é... Lembrou do... Banana, doce de banana, bolo de banana, é o preferido do pastor Romulo. Eu estava me lembrando, eu estava me lembrando aqui... Bolo de banana. É... Você me desconcentra assim. Eu estava me lembrando aqui o seguinte... Mas que a força é boa, é, é... Vai que cola, né? É que às vezes, as partes envolvidas no relacionamento, elas estão dispostas a superar essas diferenças. Num primeiro momento, elas acham que isso aí não vai pesar tanto, etc e tal. Só que a gente também não pode esquecer que vem o contexto de família junto com isso aí. Então, eu sempre falo isso, eu creio dessa forma. Eu penso que é importante a família, de um modo geral, aprovar um relacionamento, estar de acordo com o relacionamento, com algumas exceções em que isso aí, talvez não tenha lá o seu peso, mas na grande maioria dos casos, tem. Então, às vezes, você está envolvido no relacionamento e disposto a lutar por ele, custa o que custar, mas você tem a família por trás dando contra. Olha, mas ele não tem formação. Olha, mas ela é 30 anos mais nova que você. Olha, mas ela é de cor, não sei o que, assim, assim. Quer dizer, aí você, além de ter que conviver com a diferença em si, você ainda tem que enfrentar a tua família. Então, você enfrenta um mês, dois, um ano, dois, mas a experiência também tem mostrado que essa circunstância é fator de desgaste no relacionamento. Então, eu só queria fazer esse adentro aí. Muito bem, aqui um ouvinte dizendo, pastor, está muito difícil encontrar alguém com os mesmos propósitos. Olha aí. E outro ouvinte aqui dizendo, JR, eu também conheço muitas pessoas exigentes. Eu já fui exigente, mas aprendi a amar com uma pessoa que mudou a minha vida e hoje vamos noivar e ter um filho, se Deus quiser, diz a nossa ouvinte. Eu tenho a impressão que não é uma boa prática. Você já imagina bem, tem ali um casalzinho de namorados, bem animados ou noivos, e você pergunta para a noiva, se você é uma menina exigente, se ela disser que não, está desqualificando o namorado, o noivo. Se ele disser que não, é um negócio complexo se dizer que a pessoa não é exigente dela. Para piorar aí. Entendeu? Tanto faz quanto tanto fez. Ela se sente em qualquer coisa. Não é isso? Isso é complicado. Pô, não, pastor. Ô, JR, nós temos que tomar cuidado do seguinte, às vezes há uma pressão social muito grande para que a pessoa se case, para que a pessoa namore e se case. Tanto que no e-mail da ouvinte, você vai observar ela o tempo todo se comparando com as amigas. Ah, todas as minhas amigas estão casando, têm filhos, e eu estou aqui esperando. Então, acaba que a família, às vezes, pressiona os amigos, a igreja, aí a pessoa chega numa certa idade sem namorado, vai ficar para a titia, está encalhada, aí já tem aquele tipo de brincadeira, de gozação, e às vezes a pessoa, cedendo a pressão social, acaba envolvendo com alguém que talvez não deveria se envolver com ela. E juntando a isso, pastor, também tem a questão da solidão, né? A solidão não é agradável para ninguém, né? Então, eu acho que a solidão, ela é como uma onda, né? Que arrebenta na praia. Você tem que ultrapassar aquela parte da arrebentação, que é aquela parte mais crítica, em que você se sente sozinho no mundo, e parece que por não ter alguém do lado, você não tem ninguém, né? Por causa dessas pressões. Mas depois que você aprende a ser feliz com o que você é, com o que você tem, aí eu acho que chega um momento de maior maturidade, para que você possa ter, assim, um bom senso na hora de escolher, né? Porque na realidade ninguém gosta de estar só, né? Olha aqui um ouvinte dizendo por e-mail, passei por isso, eu não quis esperar, e acabei conhecendo alguém sem esperar a resposta de Deus. O resultado foi um rompimento doloroso, porque meu sonho era casar com o meu primeiro namorado. Hoje estou esperando no senhor, e feliz em saber que Deus tem o melhor para mim, diz aqui uma de nossas ouvintes. Pessoas às vezes idealizam, né? Vou casar com o primeiro, entendeu? Às vezes o primeiro, né? E as pessoas às vezes, J.R., querem encontrar alguém para ser feliz. Quando na verdade você precisa ser feliz, você mesmo, você precisa buscar alguém para você compartilhar esta felicidade. Ouvinte aqui contando, J.R., nas últimas semanas, eu conheci uma garota da minha igreja, sabe? Aí nós saímos, e até passamos o dia dos namorados juntos, aí. Isso aí é a data do malandrão. Só que agora, ela me pediu um tempo para saber se realmente era de Deus o nosso relacionamento. Ele conclui dizendo, como se fosse Deus falando comigo que eu já estou no... Não, aí eu escuto, não, não, aí eu escuto algumas coisas na minha cabeça. O cara namorando, coisas na cabeça, complexo, né? Aí eu escuto algumas coisas na minha cabeça, como se fosse Deus falando comigo, que ele já está no controle. Como saberei se de fato é Deus falando comigo? Está em crise, está em crise. Nosso ouvinte está em crise. A menina pediu um tempo, instaurou a crise. Pastora, quando a pessoa pede um tempo, se uma menina em geral pede tempo, assim, é porque realmente ela quer um tempo? É literal isso? Ou ela está dizendo, olha, o gato subiu no telhado? Como é que é essa história? A sua opinião? Olha, eu acho que a menina que começa um relacionamento, depois pede um tempo, eu acho que é questão do gato no telhado, sim. Pouco tempo, né? Porque vocês passaram o dia do namorado de um dia a doze, hoje é vinte e cinco, né? É legal quando ela quer começar um relacionamento, mas antes ela vamos nos conhecer, ser amigos primeiro. A data veio logo. Antes de começar o relacionamento. A data dos namorados é um negócio que atrapa a pessoa. Ela queria ganhar presente, até aproveitou para ganhar presente, depois eu pedi um tempo. A data mágica para isso. Agora, esse negócio de tempo, gente, é uma coisa adequada. Eu já ouvi gente dizendo que quem pede tempo está querendo terminar, só não tem coragem de assumir imediatamente ali. Já ouvi gente também dizendo que tempo pode ser sintoma de uma crise, a pessoa pode estar vivendo uma crise interna, uma crise em outras áreas, e por conta disso ela age assim. O que vocês acham? Eu acho que às vezes é importante o tempo, porque a pessoa está envolvida no relacionamento e começa a ver algumas situações, alguns comportamentos que não são agradáveis para ela. Então, ela precisa se afastar um pouco do relacionamento para saber decidir se é aquilo mesmo que ela quer ou não. E aí, muitas pessoas... Ah, quem dá tempo é relógio, que todo mundo fala. se me pedir tempo, a gente termina de uma vez que é melhor. Às vezes é importante, às vezes o namoro está aquecido demais, as pessoas estão envolvidas demais, além da medida, e aí a questão, o pastor ou algum líder é melhor vocês se afastarem um pouco, deixarem esse relacionamento esfriar um pouquinho, pensarem se vocês querem mesmo, para que haja uma reflexão em relação ao namoro. Quando há uma intervenção externa, nesse caso aí, o pastor, pai, mãe, um amigo, diz, olha, vocês podiam repensar isso aí, vocês estão numa briga intensa, a coisa não está boa, calma aí, gente, se para um pouquinho, ora um tempo, quando a pessoa de dentro pede isso, entendeu? Ah, pastor Raul, está desligado o microfone, gostei, está ligado aí no mistério, isso aí. Eu acho que qualquer que seja a motivação que leva a pessoa a pedir um tempo, seja porque está insegura, seja porque quer terminar mesmo, ou sei lá por que for, de um modo geral, esse tempo acaba respondendo às questões que o indivíduo tem na cabeça, no coração, em relação a esse relacionamento. Sempre responde, porque quando ele dá esse tempo, ele descobre se ama, se não ama. Quando ele dá esse tempo, ele descobre ele de fora do relacionamento, um pouco menos aquecido no sentimento, ele acaba tendo cabeça mais fria para avaliar atitudes, comportamentos, palavras, da pessoa com quem ele está se relacionando. Então, se precisa de um tempo, por que não? Você não pode acasar inseguro da decisão que você está tomando. Então, é o que eu penso. Até, de repente, a outra pessoa está insegura, e aí pede, ó, eu preciso de um tempinho para a gente pensar, e aí até descobre se a pessoa realmente vai esperá-la ou não, se ela está disposta a investir nesse relacionamento, ou se ela quer realmente, só quer arrumar uma outra pessoa para estar com alguém. Como é que fica a pessoa do outro lado, entendeu? Você chega e pede um tempo, você pediu um tempo, e a outra pessoa fica lá esperando, quanto tempo? Estabelece, olha, você tem o seguinte, você tem todo o tempo, do mundo, 30 segundos está bom para você, um minuto no máximo, está resolvido. Amanhã, essa hora, eu quero uma resposta. Daqui a uma semana, a gente conversa, ou então, aquela resposta boa, você tem todo o tempo, não se preocupe. É, J.R. É bom. Agora, se você não me encontrar mais, a maioria das pessoas, eu posso estar muito enganado, os meus colegas aqui não vão concordar. Olha aí. A maioria das pessoas que pedem o tempo, geralmente querem terminar e não sabem como terminar. Olha aí. Pode ser também. E não sabem chegar para a pessoa e dizer que não está dando, aí para não magoar, pede tempo, vai enrolando, vai enrolando, até que o outro acaba terminando. Mas, pastor, eu já vi casais de namorados e noivos partirem para essa opção do tempo com muita luta, com muita dificuldade. Às vezes gostando sim, às vezes querendo sim levar o relacionamento adiante, mas diante de tantos conflitos, tantas evidências suspeitas no relacionamento, ele acaba pedindo esse tempo, mas ama, quer levar adiante, então eu acho que tem aí, tem para os dois lados, né? É bom falar tudo, né? É, pode ser, né? Pode ser, quer dizer, não é uma regra, eu entendi, que é a maioria e tal, mas aí cada caso é um caso, especialmente quando os dois, essa história que os dois resolvem as coisas juntos é uma coisa raríssima, né? Você imaginar com a pessoa assim, como é que foi? Nós terminamos juntos. E quem começou a conversa? Ah, foi ela. Então foi ela. Embarcou porque já viu que o negócio não ia dar certo. O Hernani dizendo, pastor, será que ela não é muito fechada por causa do passado? E aqui uma de nossas ouvintes nos conta, passei por uma decepção amorosa, namorei, fiquei noiva, ele me traiu, engravidou outra. Olha bem, hoje tenho problemas em começar outro relacionamento por causa de autoestima, problemas de autoestima, está afetando todos os campos da minha vida, compartilha uma de nossas queridas ouvintes nos acompanhando agora, outra ouvinte por e-mail disse, me converti a dez anos e durante esse tempo tenho esperado no senhor. Esse ano farei quarenta anos, apesar de não aparentar, mas não consegui ser despertada por ninguém amorosamente. Está difícil de aparecer um homem crente e maduro. Essa questão, eu gostei dessa frase que ela colocou, não consigo ser despertada por ninguém. Olha aí. É porque muitas vezes nós temos um, nós caracterizamos o amor como aquela coisa de cinema, que você olha nos olhos, o coração acelera, dá frio na barriga e nem sempre o amor vai se apresentar dessa forma. Às vezes o amor vai ser construído dia após dia, você vai ver o bom trato da outra pessoa em relação a você, você vai ver as boas características da pessoa e o amor vai sendo construído. Então muitas vezes a mulher ou o homem espera aquela coisa do vento levou com aquela música de fundo e nem sempre o amor vai se apresentar dessa forma. Muitas vezes vai ser construído no dia a dia, nas práticas, no romantismo, nas afinidades que eu acho extremamente importante, às vezes até muito mais importante do que essas coisas de tirar o fôlego e tudo. Então é importante que essa irmã entenda isso e estabeleça os seus critérios dentro de uma racionalidade e dê a chance para alguém poder conquistá-la. Porque às vezes a conquista não vai ser no olho no olho, mas vai ser na atitude. Mas como é que a pessoa deixa isso? Isso é que eu queria entender, esse universo feminino é um mistério, entendeu? Se a pessoa, se ela abre a guarda, tá certo? Se ela abre a guarda, o camarada chega e tal, ela vai conhecer o camarada, às vezes sai, entendeu? Bate um papo, conversa e tal e não quer o camarada, diz não para o camarada. Aí aparece o outro amanhã. Aí ela vai na mesma toada, entendeu? Ela vai, até que ponto vai isso aí? Vamos saber já já, depois do break. Este é o debate noventa e três com J.R. Vargas na noventa e três FM. Pesquisa noventa e três. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas, aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores e a pesquisa é a seguinte, você conhece alguém assim que tá sofrendo porque não aguenta mais esperar por um namorado ou por uma namorada? Olha, a maioria, cinquenta e quatro por cento, disseram que não, mas quarenta e seis por cento estão aí aguardando. Tá vendo? Vocês estão pensando muito aí, é que vocês não ouviram a internet ainda. A internet tá dizendo oitenta e cinco por cento sim, oitenta e cinco por cento sim e quinze por cento não. Você conhece alguém que está sofrendo porque não aguenta mais esperar por um namorado? Ligue dois quatro meia um zero zero noventa e três e participe com a gente aqui agora no nosso debate noventa e três de hoje, acesse o nosso site WWW ponto Rádio noventa e três ponto com ponto BR, você clica no ícone pesquisa noventa e três e participa com a gente agora do nosso debate noventa e três. Você está ligado no debate noventa e três com J. R. Vargas. Eu vou andar pela fé em Jeová, em sua verdade crer, pela fé eu vou viver, eu vou andar pela fé em Jeová, em sua verdade crer, pela fé eu vou viver. De domingo a sexta, às onze da manhã, debate noventa e três, na noventa e três FM, na noventa e três FM. Voltamos nosso debate noventa e três de hoje com o pastor Romulo Rodrigues, pastora Andréa Mello, pastor Josué Praça, pastor Guilherme Costa, estamos aqui exatamente no ponto do seguinte, querido e amado ouvinte, em que uma pessoa, uma pessoa está esperando alguém, já estamos focando aqui especificamente uma mulher, a espera de um amor na sua vida e ela não encontrou ninguém, aí aparece um camarada interessado, ela em princípio não está interessada, mas ela vai dar a ele uma oportunidade, ela vai se abrir para uma possibilidade, aí sai com ele, um jantar, vou imaginar aqui, vou botar uma coisa mais simples, uma pizza, entendeu? Um churrasquinho de gato e tal, a pessoa bate aquele papo e aí muito bem, ela descobre que não tem nada a ver, tá certo? Tem nada a ver. Aí daí é dois dias, isso é segunda-feira à noite, terça-feira aparece um outro camarada na mesma linha, ela marca para quarta-feira. Não fica um negócio assim meio esquisito? Ou eu estou exagerando? Exagerei, né? Vamos lá, exagerei, eu sei, eu sei, eu sei. Primeiro, antes que você dê a chance para alguém, você faz uma pesquisa. Como assim? Você procura informações a respeito da pessoa. Tudo agora é Google, gente? Google, vai no Google? É, Google não, né? Google não. Mas às vezes até o Google também, é bom lançar lá para... Perfil do Facebook, o cara tem orgulho, tem orgulho. Você pesquisa informações, pessoas que conheçam, você procura ver se é uma pessoa de caráter, não é uma pessoa que tem uma boa reputação, é uma pessoa que tem visão, aqueles requisitos que você acha necessários. Que a pessoa gosta, aquilo que a pessoa quer. Você está dentro, mais ou menos, não literalmente. Como é que descobre se a pessoa tem visão aí, pastor, nessa pesquisa aí? Olha, tem isso sim ao JR. Por exemplo, existem pessoas que frequentam a igreja como um clube. E existem aquelas pessoas que são comprometidas com o reino. Isso é uma pessoa que tem uma visão. Então, claro que as informações que você vai colhendo, elas também não são decisivas, né? E uma outra questão que eu queria tocar é que não existe essa frequência, entendeu? De aparecer tantos assim. Não tem isso não, é? Não, às vezes demora tanto. Ah, é? Não vai ser assim. É mesmo, eu já gerei. Eu ia falar segunda, quarta e sexta. Totalmente surreal. É mesmo. Teve uma pessoa lá na igreja. Olha o pastor José, olha aí, olha aí. Teve uma pessoa lá na igreja. Ó, ó, ó. Não ela da igreja, ela foi lá no encontro de singulares. E aí ela começou a falar que ligou aqui pra rádio, no programa da Márcia, né? Pra ver se conseguia arranjar mais o Correio Gosto. Correio Gosto, Correio Gosto. E aí o telefone dela, uma enxurrada de... Olha aí. De ligações, vários homens. E ela foi escolhendo. Aí a cada dia ela procurava um camarada pra saber qual era a expectativa dela. Sim, mas também é importante, pastor. Correio Gosto, é. A gente vai falar que essa saída... O Marcinho é resolvendo essa crise aí, né? Essa saída não inclui contato físico, né? Sim, claro. Ainda é de sexta-feira, quando descobre que ela saiu segunda e quarta com outros dois... Já não vai querer mais. É, não, essa frequência... Se é um cara, se é um cara, entendeu? Ponta firme, eu falo, como é que é? Você saiu quarta com um, segunda com outro. Um abraço pra você. Este é o debate noventa e três. Com J.R. Vargas. Na noite. No debate noventa e três. No debate noventa e três. Você fala ao vivo. Com J.R. Vargas. Vou falar com uma querida ouvinte, está em Nova Iguaçu acompanhando a gente. Alô, Baixada Fluminense. Deus abençoe a todos aí. Ela nos conta que ela é divorciada e aguarda em Deus. Aí a pergunta dela é interessante, a reflexão dela é interessante. Será que tem um tempo determinado? Deus vai realmente enviar alguém? Todos os que têm aparecido são casados ou de alguma forma comprometidos. Ou seja, querido ouvinte, não apareceu ninguém liberado ou que você veja se disser. Ah, esse pode ser. Tá ruim a safra, minha querida ouvinte? Bom dia, Deus te abençoe. Bom dia. Oi, J.R. Tá difícil assim. É mesmo, né? É, muitas vezes a gente espera, a gente tem uma conversa e tudo. Mas quando a gente vai ver assim, se aprofunda um pouco, a pessoa é comprometida. Então, vem aquele espacinho poder continuar e realmente isso eu não quero para a minha vida. Eu já tive uma situação com o meu filho mais velho. Eu tinha 16 anos, foi um envolvimento com o meu casado. Já trouxe muitos, descobri muitos, assim, consequências da vida na minha vida. Até para o meu filho também. Por causa desse erro até hoje, eu sou marcada, entendeu? Sou tituada. E eu não quero isso para a minha vida. Eu vivi depois disso em 18 anos, me separei e hoje em dia só aparece aqui. É mesmo, menina. Então, quando aparece, ou é comprometido ou não vale a pena. Correndo. É isso mesmo? Então, tá ruim mesmo. Eu tô achando aqui um negócio de segunda, quarta e sexta. Eu dei uma exagerada aqui, então, ouvinte. Sim, sim. É? Eu gostaria, assim, de saber se tem realmente um tempo determinado por Deus. e, assim, muitas das vezes a gente fica, é, todo o quarto se sente sozinho, e paciente, entendeu? E, assim, eu tô tentando e tô esperando o nosso Senhor. Entendi. Vamos ver aqui a nossa mesa, então, querido ouvinte, sobre esse assunto. Vou colocar que você continua aqui, tá? Será que Deus tem um tempo determinado? Deus vai realmente enviar alguém, minha gente? São duas perguntas que a nossa ouvinte faz aqui. Ela tá com a gente aqui, nos acompanhando e ouvindo. É, com relação a ter alguém do lado, a ansiedade é muito grande, e quase todo mundo tem esse tipo de ansiedade. E a gente sabe que isso, muitas pessoas vão ficar sem uma outra pessoa, porque existe uma quantidade muito maior de mulher do que de homem. E, além disso, tem outras situações, outros problemas que vão interferir nisso. E existem muitos homens que vão ficar solteiros até por decidirem, no caso dessa irmã, contando da sua, da nossa ouvinte aí, falando dessa situação que ela viveu. Então, a preocupação de chegar e trazer uma pessoa que, de repente, vai lhe causar mais dores e mais sofrimentos. Por isso, ela pergunta, será que tem um tempo determinado? Deus vai realmente enviar alguém? Pode ser que não envie. É? Pode ser que não envie. Eu acho que essa questão do envio depende muito do relacionamento que a pessoa tem com Deus. Existem pessoas que elas não colocam nas mãos de Deus esse poder de decisão. Elas querem decidir por si mesmas e querem que Deus depois abençoe. E outras pessoas se colocam na total dependência de Deus. Que Deus pode enviar alguém é fato, mas você quer esperar que Deus envie ou você não é capaz. Eu tenho exemplo de algumas pessoas que eu cuido, que a pessoa fala pra mim, pastora, eu não tenho condição de ficar sozinha, de jeito nenhum. Então, é uma pessoa que não está preparada pra esperar que Deus envie alguém. E existem outras que falam assim, olha, se Deus não enviar, eu não vou me precipitar. Entendi. Eu já ouvi falar que Deus envia missionários, entendeu? Pregadores da palavra, marido, esposa, tem gente que diz que não, mas já ouvimos aqui que sim. JR, essa expressão esperar em Deus, esperar ter esperança. Queria dizer pra essa ouvinte, pra todos os outros ouvintes que estão sintonizados com a gente, não é porque um relacionamento não deu certo que o outro não vai dar. Não é porque um namoro não deu certo que o outro não vai dar, não é no caso dela, do casamento, divórcio, enfim. Não feche o seu coração, esteja com o seu coração aberto pra novas possibilidades. Deus é poderoso pra mudar as circunstâncias e você pode ter um relacionamento frutífero, abençoado. Não é porque deu errado uma vez que vai dar errado a segunda vez. Eu gostaria de ponderar também o seguinte, é muito perigoso quando você elege uma área da sua vida e pensa assim, o dia que eu concretizar esse objetivo eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. E eu vejo essas pessoas queridas que querem se casar, querem ter uma família, o que aliás é um desejo muito legítimo, muito normal, nenhum problema. Mas quando você acha, começa a achar que o dia que você casar, todos os seus problemas serão resolvidos, o dia que você se casar, você será a pessoa mais feliz do mundo, aí entra a minha ponderação. Você corre o risco de estar sendo enganada, porque tem gente que é muito mais feliz solteiro ou solteira do que muita gente que se casou por aí. Então cuidado com essas eleições que a gente faz sobre a realização de determinados objetivos, porque pode ser que realizando esse objetivo você tenha outros problemas difíceis de administrar que até então você não tinha. Muito bem, querida ouvinte, que Deus te abençoe muito, tendo ouvido aqui os nossos debatedores sobre esse assunto, que o senhor te abençoe, te guarde, abençoe a sua casa, seu filho, e que com a graça de Deus, se essa for a vontade do pai, você sem pressa e sem estresse, encontre a pessoa certa para que você faça essa pessoa feliz e ela também te faça feliz. Chega de infelicidade, né? Deus te abençoe, tá bom, minha irmãzinha? Tá bom, doutor. Obrigada. Deus te abençoe. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, sempre muito doces, carinhosos. É sempre muito bom ouvir o povo de Deus que participa com a gente aqui no nosso debate noventa e três. Debate noventa e três. Muito bem, aqui outro ouvinte dizendo, J.R., eu vivo uma vida saudável e independente, pratico esportes, tenho minha casa própria e não me preocupo com casamento. Na verdade, eu nem me vejo casada. Todos da minha família são casados e felizes. Eu sou solteiro e sou feliz. Estou errada em não querer casar e ter filhos? Pergunta nosso ouvinte. Errada ela está? Não, essa pergunta dela, a gente observa a pressão social que a gente já tocou aqui na questão. A família, todo mundo é casado, todo mundo é feliz casado. Então, assim, há uma cobrança para que ela também se case, para que siga o modelo da sua família e não necessariamente. Muito bem, está aí a palavra do pastor sobre esse assunto. Pastor Romulo destacou a frase, como manter a calma quando todos os seus amigos estão se casando e você está apenas na espera. Eu acho que esse e-mail que você acabou de ler agora aí, responde um pouco a questão que eu pontuei aqui. Como é que você pode ser feliz? Eleja outras prioridades para a sua vida. Prioridade é a questão de escolha. Eu escolho aquilo que me interessa, aquilo que é importante para mim. Então, existem prioridades que eu realizo sozinho, com o meu próprio esforço e pronto. Existem outras realizações que não dependem só de mim, depende de outra pessoa, de outras circunstâncias. Então, questão de relacionamento não depende só de uma parte, depende das duas. Como é que você pode ser feliz? Eleja outras prioridades. Cresça profissionalmente, cresça ministerialmente, pratique esportes. Vai fazer outra coisa. Vou dar um exemplo aqui para ver se é isso, pastor Romulo. A pessoa, o senhor citou aí, vai praticar esportes. Então, a pessoa, o foco dela é praticar esportes. Mas pode ser que na prática esportiva ela encontre alguém que se identifica com ela, exatamente por conta da prática esportiva. Essa pessoa vai cantar no coro. Coro vai cantar. Então, ela vai cantar no coro, ela está sem intenção, sem outra intenção alguma, e pode ser que lá no coral ela encontre uma pessoa. Ministério de louvor, ministério de dança e por aí vai. Essa pessoa vai fazer trabalhos evangelísticos em hospitais. Então, ela vai com a boa intenção, o objetivo dela é evangelização e pode ser que lá ela encontre uma pessoa que se identifica com ela no meio de campo. É isso, pastor Romulo? Isso é o que a gente mais vê acontecendo na igreja. É o que a gente mais vê. Então, por aí, não tem que ficar só casamento, casamento. Eu acho que quando a pessoa fica muito com essa coisa toda, ela não está pronta para um relacionamento. Ela tem que ser feliz com ela. Isso já foi dito aqui. Verdade. A pessoa fica muito ansiosa e a ansiedade, geralmente, por uma coisa que a gente não pode fazer. Então, ela não pode fazer. Ela tem que esperar, tem que aguardar, tem que observar também e caminhar, mudar o foco, como o pastor bem disse. Eu vou perguntar a vocês, como é que funciona aqui? É uma colocação que um dos nossos ouvintes faz, eu estou adaptando aqui para não expor este ouvinte. Quando a pessoa chega e diz o seguinte, olha, Deus me falou, entendeu? Que você é a minha amada, ou que você é o meu amado. Deus me falou, foi comigo, ele falou comigo. Eu estou absolutamente certo ou certa disso. E eu não tenho dúvida alguma de que é de Deus, irmão. Ou é de Deus, irmã. E aí, minha gente? Eu acho que a resposta é amém, que bom. Então, espere Deus falar comigo também. Ou então, misericórdia. Mas se interessar, se interessar, a pessoa diz, é? Oh, glória. Não, se não interessar, é de Deus, é de Deus. Mas aí, mas deixa eu entender assim, sério agora. Quer dizer, na verdade, é o seguinte, Deus falou contigo, olha, que bênção. Deus tem que falar comigo. É isso aí, gente? Exatamente. Estamos todos de acordo? Todos de acordo. Outro ouvinte dizendo o seguinte, servos do Senhor esperam no Senhor, mas como saber o que Deus quer para nós? Como identificar a pessoa segundo o coração de Deus quando dentro da igreja está misturado os bons e os ruins? Tem joio no meio do trigo. E é verdade. Tem joio no meio do trigo. É fato. É, todo mundo tem seus critérios de escolha, né? Aquilo que mais combina com você. Aquilo que está dentro da... Que vai ter afinidades com você, com o seu jeito de viver, com os seus planos futuros. Então, são uma série de requisitos e critérios que você tem que analisar e comparar. Se você, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, você quer ir para a África, mas a pessoa, ela não quer ir para a África, ela não tem esse plano e nunca vai ter. Então, obviamente, não deve ser essa pessoa. Então, isso é um exemplo, assim, meio radical, mas esses critérios têm que levar... E nessa mesma linha, pode aparecer alguém dizendo que a África é o meu sonho, mas pode não ser ele também. Pode. Não, porque não é um império, né? Não, porque tem gente que sabe. A pessoa sabe, senhora, é o sonho dela é ir para a África. Aí o camarada malandro, isso é malatragem. O camarada chega com a conversa, olha, ontem eu tive um sonho que eu não entendi bem. Você é uma pessoa tão espiritual, me ajuda a entender. Qual foi o seu sonho? O sonho, eu vi o mapa, assim, do continente africano. Entendeu? Eu vi assim, entendeu? Aí, de repente, eu me vi lá e ao meu lado tinha alguém. Eu não vi o rosto. Olha o malandrão. Aí ela deixa o negócio, não vi o rosto, mas eu vi isso assim, sensado. Tem gente que faz isso, gente. Tem, tem. Eu digo isso, existem dois momentos aí. Existem aquelas avaliações preliminares que você precisa fazer antes de começar o relacionamento. A pastora frisou muito bem aqui. Mas existem aquelas avaliações que você vai fazendo ao longo da caminhada, né? De repente, na avaliação preliminar, rolou. Passou, passou na primeira etapa. Eu acho que é. Mas na avaliação da continuidade da caminhada... Na redação, cara. O papel é outro. Toda pessoa dá sinais do que é de verdade. De Niterói, ouvinte dizendo, sou divorciado há treze anos e nunca mais arranjei ninguém. Ninguém olha pra mim, não sei o que acontece. Certamente as pessoas olham. Não é, gente? Não podemos dizer. É claro que a pessoa pode ter a sensação de ninguém estar olhando pra ela. E algumas vezes é porque tá olhando muito pra outros, né? Ela que não consegue perceber o olhar da pessoa. Isso se chama baixa autoestima. Tem gente de olho em você, meu irmão. Tem essas sensações. Ninguém me olha, ninguém me vê. Ninguém vai. Baixa autoestima. Não exagera, não vai nem pra um lado nem pro outro. Mas tem gente de olho. Você pode ficar tranquila que tem. Ou não, né? Tranquilo ou não, né? Porque às vezes a pessoa que tá olhando... De São Gonçalo, ouvinte, dizendo, já fui casada e hoje crio a minha filha sozinha. Procuro me realizar e ser feliz sozinha, mas não fico procurando. Se acontecer, tudo bem, até porque não quero cometer os mesmos erros. De Caxias, ouvinte, dizendo, vivi um relacionamento de sete anos e me decepcionei. Já estou um ano e meio só e fechada com medo de sofrer, diz um ouvinte. Outro ouvinte agora por e-mail, dizendo o seguinte, olha, na minha igreja tem uma irmã que deve ter uns quarenta anos e ela sonha muito em se casar e ser mãe. Vejo que em orações para solteiras, ela sempre se dispõe a receber a bênção e rapidamente... Vai rapidamente lá pra frente. Vai lá, tem uma oração específica, é isso? Olha, aqui nós vamos orar pelas solteiras, solteiros, é isso? Seu pastor Ramon gosta de fazer isso, olha aí pastor, então aí, olha aí. Então a pessoa já entregou aqui. E a pessoa, e a pessoa vai a frente, ela vai a frente rapidamente, é isso? A pessoa vai. Rapaz, quando eu tô completando a frase, ela já tá em frente. É, a pessoa senta na primeira fileira e vai a frente. Eu tô vendo o filme. Mas quando se chega a uma idade mais avançada, ainda se deve ter experiência. Isso aqui não é a pessoa que vai, tá? É alguém que, alguém que tá vendo a pessoa aí, entendeu? Tá vendo que a pessoa tá indo lá sempre e pode tá dizendo. Será que vale a pena essa pessoa ir lá sempre desse jeito? Não, e tem gente, é o seguinte, quando a gente fala, às vezes a pessoa não quer ir lá na frente, ela quer ficar na dela. Aí o inconveniente do lado, às vezes lá do público teu vejo fica. Não vai não? Vai, é pra você, é pra você. Ah, qual é? É de Deus, irmã. É, eu acho que ter a esperança é sempre importante, né? Eu conheci uma história verídica, muito impressionante, de um grupo de senhoras do interior de Minas, e elas se reuniam para a balada. Elas saíam quatro e meia da tarde, cinco e meia, entendeu? E eu tomo o chá, senhoras de idade, né? E aí elas estavam em busca de alguém, todas elas doidinhas para aparecer alguém, entendeu? O sujeito aparecia ali e tal, e aí uma delas disse a seguinte frase, vou parar de procurar, se tiver que aparecer vai ter que bater na minha porta. Aí as outras, por um lado, ficaram alegres porque a concorrência diminuiu. Tá certo? Por outro lado, disseram, é esclerosô, esclerosô, fulano é esclerosô. Tá difícil a gente ir buscando, sem buscar então, muito bem. Dias depois, dias depois, olha bem, dias depois. Cês tão curiosos pra saber? Vamos pra pesquisa primeiro, depois eu conto o final dessa história. Olha lá. Pesquisa noventa e três. Marcela que já sabe o final da história, não está ansiosa aí lá. Ou esqueceu? Esqueceu. São tantas histórias, né? Pelo amor de Deus, é verdade. Você conhece alguém aí que tá sofrendo, porque não aguenta mais esperar por um namorado, ou namorada, virou, viu? Cinquenta e oito por cento deles é filme que conhece, sim. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente aqui. Vamos aqui ao resultado na internet. Atualizando agora, ficou na mesma, oitenta e cinco por cento, dizendo que sim. Muito obrigado, os nossos amados ouvintes. Ah, já vamos dar prêmio? Pensei que a gente fosse pra história. Não, não, prêmios, prêmios, muitos prêmios. Ah, tá, a gente não sabe que mulher curiosa, pastora. A Ruth Verusca de Laranjal, telefone doze-meia, um quatro, final meia-cinco, participou aí da pesquisa e tá faturando o CD, o dono do poder da Beatriz. A Jailza Lúcia de Niterói, telefone três-doze-quatro-cinco, final três-meia, também participou da pesquisa, só que ela leva o CD, onde a adoradora está a Aline Barros. E o vencedor aí do Facebook, que leva pra casa do DVD Clipes MK Music, volume seis, vai pelo Eric Castro, lá de Guadalupe. Com o Zona Oeste, tá ligada na melhor. A Baixada, tá ligada na melhor. Aí, aí a senhora disse lá, né, ela falou pra, ela falou pras amigas dela lá, ela disse, olha, negócio é o seguinte, tiver que aparecer, tem que bater na minha porta. Aí umas ficaram alegres, porque diminuiu a concorrência, depois ela se reuniu, você é fulano, esclerosou. Dias depois, foi nessa parte que eu parei, né? Dias depois, houve um intercâmbio, essa é uma cidade do interior de Minas, com uma outra cidade importante, cidade do Espírito Santo, entendeu? Houve um intercâmbio de corais. Tinha que ter vindo do Espírito Santo. Entendeu? Corais. Só tinha que ter vindo do Espírito Santo. Umas das outras. E alguns nomes, por exemplo, Romulo é nome de homem, tá certo? Eh, Josué, Guilherme, você tem Valdinei, por exemplo, Claudinei, e outros nomes que pode ser homem, nome de homem, nome de mulher. Comum que a gente tenha no país vários nomes de pessoas. Dá outros exemplos aí. Jessi, Juraci, pois é. Pois é, exatamente por aí. Juraci, vou dar o nome, hein? Pois Juraci, exatamente esse nome, porque na hora da definição, lá no Espírito Santo, quem vai ficar na casa de quem, mandaram os nomes, sem dizer que era homem ou mulher. E aí, quem dividiu pelas casas, vou logo dizer que essa senhora, ela tem filhos, filhos moravam pra limpar a barra aí, pra ninguém ficar pensando outra coisa. Antes que eu já contei o final da história ainda, ou ainda não? Contei ainda não? Aí, o que que aconteceu? Nessa história toda, nessa história toda, dividiu ali, e o Juraci, entendeu? Que eles achavam que era a Juraci, acabou indo para a casa da dona fulana. Tá certo? Porque a dona fulana, não lembro o nome. A dona fulana, já se estava na casa dela, quando alguém bateu, ela abriu a porta, eis que te digo, meu irmão. Entendeu? Era, ainda é, não sei se ainda vive, mas era um sujeito de mais ou menos, o metro, o metro oitenta, o metro oitenta e cinco. Olha aí. Com o cabelo, entendeu? O cabelo repartido no meio, me lembro muito bem disso. Bigodão, entendeu? Bigodão, e o camarada entrou, e a mulher deve ter falado, Deus é fiel. Naquele dia, quatro e meia, eu vi, quatro e meia, cinco horas da tarde, já estávamos os dois andando de mãozinhas dadas. Enquanto os solteiros não tinham conseguido nada ainda, eles já estavam de mãozinhas dadas, e no final das contas, eles casaram. Então, entendeu? Então, vou dizer para os irmãos, né? Em alguns casos, acontece o milagre de bater a porta. Nunca vi outra história como essa, mas essa eu vi. Essa história eu vi. Agora vai todo mundo agora suspender, vai todo mundo suspender a campainha. Campainha agora vai ser desligada, a pessoa vai ver o que vai acontecer. Claro, isso aconteceu no interior de Minas, eu não vou dar cidade aqui para não dar mais ideia. Você ouve debate noventa e três com J.R. Vargas. Uma de nossas ouvintes dizendo, J.R. eu não suporto ser desrespeitada, e minha cunhada adora pisar nas pessoas. Olha a cunhada aí, ó. Ela acha que eu, ó, eu acho que eu sou o alvo favorito dela. Ela deve pensar que por eu ser crente, eu tenho que aturar maus tratos. O pior de tudo é que ela me ignora, mas quer viver de amores com meus filhos. Só que quem não tem comunhão comigo, não pode ter comunhão com os meus filhos. Estou errado em agir assim? Como cristã, tenho que suportar maus tratos e desrespeito calada? Em nome do evangelho, o que devo fazer para impor respeito sem ser rude? como ensinar a pessoas grossas o doce e o mel do bem tratar. Tem gente que tem jeito ou não? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das onze horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate noventa e três. Muito obrigado, pastor Romulo Rodrigues. Aquele abraço, meu irmãozão. Oi, querido, eu que agradeço o carinho do convite. Um beijo para todo mundo. Está aqui, é sempre uma oportunidade de aprender um pouco mais. Eu só quero deixar um abração aqui para a pastora Claudete, porque hoje ela está fazendo aniversário. Deus abençoe você, pastora. Um grande beijo. Santa, Deus abençoe. Parabéns. Muito obrigado, pastor André. Deus abençoe sempre. Amém. Eu queria deixar um abraço aqui para todas as meninas do meu discipulado. Uma daqui comigo. E dizer que quinta-feira nós estaríamos juntas, viu? Deus abençoe todos vocês. Pastor Guilherme, obrigado. Um abraço, meu irmãozão. Obrigado, JR. Quero mandar um forte abraço da minha querida igreja metodista wasleana em Vila Maria Helena, Duque de Caxias, a congregação de Parque Nazaré, onde eu estou lá às terças, quintas e domingos na rua Severino Mendes, número nove. Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe. O pastor tem um ritmo sensacional, pastor. Esse ritmo aí é um pique, entendeu? Não, você está indo muito bem porque você marca o tempo aí, vai no passo do timezinho aqui, no timing, a gente fala ali em rádio, a gente fala no timing e quando a gente começa no rádio, você bate o pé, entendeu? Para dizer o tempo que você está indo. Olha, boa tarde, tudo bem com você? Agora são... Você está no tempo, entendeu? Eu tive um bom professor, meu pai, pastor Gerson Costa, durante muitos anos foi radialista. Ah, eu percebi na pinta. É bom jeito, hein? Parabéns, pastor. Parabéns. Pastor Josué Pras, um abraço, querido. Um abraço, obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos os irmãos de Guadalupe. Benção puríssima. Obrigado aqui a toda a nossa equipe, trabalhando e muito pela realização do nosso debate noventa e três de hoje, a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Alexander Albuquerque e a nossa Cátia Regina, popularíssima Catita. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das onze horas da manhã, vou pedir a pastora Andréia para orar conosco, por gentileza. Nós vamos orar pelos assuntos referentes ao tema de hoje. Temos orado todos os dias pelo consolo, consolo dos indutados e também pela cura dos enfermos. Quero registrar, porque ontem eu não fiz, por motivos óbvios, tivemos um assunto que acabou se estendendo muito, mas a minha gratidão, a homenagem que eu recebi na sexta-feira, às vésperas do meu aniversário, e muita gente ficou emocionada com as palavras sempre muito generosas da Marcela Bastos, da Andréia Maier, do Harold de Oliveira, as músicas, a música cantada, que numa afinação impressionante, um equipe vocal maravilhosa, ficou todo mundo muito impressionado, recebi vários comentários, e aqui vai o meu registro, uma vez mais, de gratidão a Deus, pelo privilégio de viver, pelo privilégio de trabalhar, e de servir ao senhor, porque aqui pra mim é ministério, e eu sirvo ao senhor com muita alegria, e servir ao senhor no meio de gente abençoada, querida, e que faz, me faz tão bem, aí é bom demais, muito obrigado, meu registro, a minha gratidão, vamos orar juntos. Senhor, nós te agradecemos, te agradecemos, porque temos um Deus, que é o nosso guia, nossa bússola, aquele que orienta, os nossos passos, em todos os momentos, que nos ajuda, em nossas decisões, pra que trilhemos senhor, caminhos de vitória, pai, eu quero nessa hora, aclamar, que todas aquelas pessoas, que estão enfermas, precisando do teu toque, que o senhor visite, a cada uma delas, com o poder de cura, que haja um restabelecimento, sobrenatural, segundo a tua, boa, perfeita, e agradável vontade, peço também senhor, que o teu espírito santo, venha abraçar, aquelas pessoas, que perderam, entes queridos, que estão passando, pelo momento de luto, que o senhor, possa consolar, os corações, enlutados, e senhor, em nome de Jesus, cada coração, que nessa hora, se encontra solitário, à espera de um amor, senhor, eu sei, que tu desejas, que o ser humano, seja completo, seja pleno, na sua vida, por isso, eu te peço, em nome de Jesus, venha, guiar os passos, e as decisões, e as escolhas, de cada um deles, que cada um, verdadeiramente, buscar, isso, em ti senhor, nós, oramos a ti, te agradecemos, por essa rádio, pela equipe, que trabalha, para que esse debate, chegue, a lugares, tão distantes senhor, abençoa, cada um deles, é o que eu te peço, e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir, debate noventa e três.